olha como ficou nossa abóbora vendo aqui olha a folhinha gente que linda que ela ficou vendo eu gostei muito 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 mesmo estou encantada com a nossa abóbora a gente vai fazer mais desenhos com essa técnica e prometo trazer um desenho de zentengo para vocês para você ver como que é a diferença e eu vou desenhar alguma coisa especial para o nosso canal para esse canal maravilhoso então aqui está a nossa abóbora espero que você também esteja curtindo a sua que você tenha gostado que você se inspire em fazer também ok